Gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. Resolvi trazer um tema que me pediram sobre o William Levy. O William Levy, o pessoal fala tantas coisas de William Levy, né? De que ele tem mil e uma mulheres, mas sempre falam que parece que ele tem uma paixão recolhida pela Maite Peoni, que é aquela atriz mexicana que já foi integrante do RBD. Então, ela anunciou sua gravidez aí esses dias e o povo quer saber, o William Levy está com ciúme, né? Como é que ele está se sentindo ao saber que a Maite está grávida do marido? Como é que está essa situação? Vamos lá? Vamos embora saber, né? O povo pergunta e a gente traz na mesa. O William Levy, como é que ele está em relação à gravidez da Maite? Gente, ele está tranquilo. Ele está tranquilo. Deixa eu ver aqui. Gente, ele abre com ela e fecha com ele. Ela, na visão dele, ela é uma mulher sensual, uma mulher que mexe com ele, sim, tá? É uma mulher que inspira desejos, tá? Mas, assim, ele está muito voltado para as questões profissionais dele, sabe? Para a questão da vida dele. Eu vejo ele muito buscando uma harmonia nas questões práticas da vida, sabe? Não vejo ele preocupado com Maite, não, gente. Sério. Aqui, a força comum, ele acha que o emocional dele está dominado, está controlado. Apesar dele sentir um desejo por ela, esse desejo não mexe com ele a ponto de ele ficar emocionalmente abalado por causa de Maite. Não vejo, tá? Ele está até feliz porque acha que ela chegou onde ela queria, né? A carta do mundo é a conclusão, então ela teve uma conclusão positiva. E também a carta do mundo aqui fala que ele vê a Maite como algo que já foi superado, que já foi concluído. Algo que já foi um ciclo que já se fechou na vida dele. Apesar dele achar ela lindíssima e ela mexe com ele. Ela é uma mulher sensual, tá? Mas ele é muito preocupado com isso. Vejo até, pode até ser que ele tenha ou esteja cuidando de alguns problemas de saúde dele, tá? Ou voltando, se cuidando, cuidando mais da saúde. Então, sinceramente, gente, eu não vejo... Deixa eu pegar a carta do ojo pra ver. Eu não vejo que ele esteja tão preocupado com isso, que isso tenha abalado ele não, tá? Não vejo não, eu vejo ele muito focado na vida dele, vamos ver. Olha lá, a carta do mago, a carta da existência, a carta dos novos planos, dos novos projetos. Ele tá olhando pra frente, eu não vejo ele olhando para trás, entendeu? Eu não vejo ele preso no passado. Ele considera a Maite uma pessoa importante, né? Mas ele tá muito lúcido. É como se isso já foi pra ele, ele tá em harmonia nessa questão, tá? Então, eu não vejo aqui um William Levy emocionalmente preso. Vamos ver aqui o que os arcanjos falam, né? Sobre a vida do Levy. Vamos ver. Neste momento. Opa! Virou uma aqui. Vamos lá, vamos ver. Tirei dois arcanjos. Vamos ver esse aqui. Olha, gente. É que diz o seguinte. Que ele está equilibrado emocionalmente, tá? E que a carta do arcanjo a Israel traz pra ele superação de dificuldades, cura de feridas, né? Cura do coração, cura de feridas emocionais. Então, essa questão da Maite é uma questão que ele já superou, tá? Emocionalmente. Assim, dizer que ele goste dela. Não. Não vejo ele preso emocionalmente na Maite, não, tá? Eu vejo que ele encara com um ciclo que já foi. Ele tá feliz por ela. Ele tá buscando a harmonia da vida dele. Ele tá muito lúcido em relação a tudo isso. Ele é uma mulher linda, maravilhosa, que eu até desejo. Mas deixa ela lá e eu aqui. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o seu like. Compartilhem com a galera que vocês sabem que vão gostar. Tchau, tchau, gente.